Pra gente não se atrapalhar muito, tá entrando um pessoal aí ainda, acho que tem mais gente pra entrar. Fala Eduardo, tudo bem? Acho que tem mais gente pra entrar aí, mas já vamos começar a transmissão aí também, pra gente não passar muito das duas horas, vamos tentar sempre fazer um tempinho certinho, tá? Então vamos lá, tudo bem galera? Meu nome é Rafael, vou estar passando com vocês aí, ajudando vocês aí nesse um mês, vocês vão estar me ensinando, eu ensinando vocês e aquela coisa, aquela troca de experiência, né? Então a gente vai tentar fazer um curso aqui bem evolutivo, tá? Então começando bem do início, tá pessoal? Então não sei qual é o perfil de vocês, eu sei que já tem pessoas aí que já programam, né? Há algum tempo inclusive, tem pessoas que programam em outras linguagens também e tal, então eu acho que é bacana a gente começar do começo só pra alinhar todo mundo, botar todo mundo na mesma página e tal, claro que vai ter gente que vai ter que correr um pouquinho mais, vai ter gente que no começo vai ser mais tranquilo, tá? Mas a ideia é que a gente chegue no final com um conteúdo bem bacana, tá? Então, só pra gente alinhar com vocês, vocês já estão vendo minha tela, vocês estão se vendo aí, né? Beleza? Então só pra alinhar com vocês, assim, a gente vai começar com uma emenda, tá? A gente fez uma outra versão desse curso, que ela foi uma versão bem focada na captação de profissionais pra algumas empresas, tá? É a mesma ideia desse curso, qual é o ponto? A ideia aqui não é só a gente fazer um curso normal de Java, JavaScript e tal, tá? A ideia aqui é a gente tentar fazer algum acompanhamento mais de carreira junto a vocês também, tá, pessoal? Então, o pessoal que tá migrando de área, o pessoal que tá começando agora na área, o pessoal que tá trabalhando e quer melhorar em alguns pontos, a gente tá em aberto aí pra gente conversar, trocar uma ideia, direcionar vocês pra alguma vaga, tá? Assim, já tem algumas vagas em aberto, tá? Em algumas empresas, alguns projetos que eu trabalho, em algumas empresas de amigos e tal, e que tá precisando muito de gente, tá? Já tem gente aqui que eu já entrevistei, já entrou numa empresa, e na verdade tá aqui só pra reforçar também o conhecimento e já fazer todo o onboarding, assim, de tecnologia, né? Que é o caso do Wilson, né? O Wilson eu entrevistei semana passada e ele veio por indicação de um outro aluno que fez o Dev2Me na edição anterior, né? E o Wilson já entrou aí direto, tá? Então, ele tá fazendo o curso mais pra ele reforçar essa parte dele de Java, JavaScript e tal, né, Wilson? Pra ele entrar mais voando na empresa ao qual ele já se destinou aí, tá? Mas como eu falei, a ideia pros demais aí é acontecer a mesma coisa, a gente tentar colocar essa galera de alguma forma no mercado de trabalho, tá? Então, a diferença do curso, acho que tá aí, tá? Eu tô aberto, depois eu vou criar um grupo no WhatsApp, a gente gosta de mandar bastante material, vai ter gente aqui no grupo, às vezes, são pessoas que já trabalham comigo e tal, vocês vão ver que são pessoas que vão estar ali pra ajudar, botar um código no GitHub, pra ajudar vocês a dar uma evoluída e tal, tá? E também pra analisar um pouco, ajudar um pouco mais um face-to-face com cada um de vocês, tá? E eu também vou estar aberto aí pra gente poder discutir isso e acho que vai ser bem bacana, tá? O curso vai ser gravado, ele já tá sendo gravado, tá, pessoal? E depois eu já vou disponibilizar aí no YouTube e espero já mandar no nosso grupo ali do WhatsApp, tá? Não sei como é que eu vou colher o telefone de vocês, eu devia ter botado no site de descrição, mas esqueci de botar o campinho lá, tá? Mas, enfim, depois eu colho de alguma maneira aí, tá? Vamos lá, eu trabalho com tecnologia aproximadamente uns 20 anos, tá? Eu sou formado em ciência da computação, eu tenho mestrado em ciência da computação também na UFSC, tá? Trabalho, a minha escola, a minha linguagem mãe é Java, tá? Então vocês vão ver que eu tenho um background muito forte em Java, de fato, tá? E tem uma outra pessoa que vai fazer parte do nosso curso aqui também, que já tá na sala, que é o Felipe, tá? Que vai tocar a parte de JavaScript, tá? O que que acontece? A gente vai dividir a emenda do curso em duas partes, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a emenda, pra gente poder acompanhar aqui, tá, galera? Então olha só, qual é a ideia aqui, tá? Tô compartilhando 50 telas aqui, tô meio perdido ainda, mas vamos lá. Qual é a ideia, tá? É a gente começar ali pelo Java básico, tá? Então a ideia é começar pelo Java básico, botar todo mundo na mesma linha, começar a introdução a Java, introdução a funções e módulos em Java. É uma parte muito importante, sem entender o que é função, variável global, variável local, módulos entre sistema. Hoje é todo o conceito de micro serviço, ele tá baseado em módulo. E o módulo, ele vai desde uma função até modularização de produtos, modularização de projetos, incluindo linguagens de programação diferentes. Então isso é super importante que vocês entendam, tá, pessoal? Outro ponto que a gente vai ver depois é vetores de ordenação. O que é vetores de ordenação em Java, inicialmente, tá? Porque o vetor, ele é o precursor da lista. Lista, pilha, fila. E vocês vão ver que a gente vai aprender uma série de listas e de vetores que já estão prontos em Java, que a gente chama de collection, né? Que é um grande grupo pra gente juntar várias listas ao mesmo tempo, tá? Depois, gente, até esse momento, a gente vai criando projetos mais simples assim em Java, tá? E a partir do momento, a gente vai começar a criar projetos com o Maven, tá? Eles vão aprender o que é o Maven, o que é a gestão de dependências, o que que essas dependências podem fazer pra nós. Muito legal que quando a gente chegar na parte de JavaScript, de V, o V, né, V, V, Viu, tem várias formas que a galera chama, tá? Que é o framework de JavaScript que a gente vai usar. O Filipinho vai mostrar para vocês ali, o Filipe, o apelido dele é Filipinho, depois a gente vai falar dos nossos apelidos aí. Ele vai mostrar para vocês aí como que é a gestão de dependências. Em Java a gente vai mostrar com o Maven e depois no NPM a gente vai mostrar como que é gerida essas dependências com o package.json dentro de um projeto tanto o V, quanto o React, quanto o Node. Vai ser muito bacana também, tá? Então a gente vai tentar trazer várias ideias aqui, vários paralelos, tá? Vamos falar um pouquinho também de arquitetura de sistema. Isso aqui é muito importante para a gente entender como a gente modulariza, como os sistemas se conectam, o que é uma API, uma API, como que as APIs se conectam, como que elas conversam. Eu acho que vai ser muito bacana também. A parte de Git, repositório de código, ou seja, a gente vai estar contribuindo muito, né? Por exemplo, o Filipe vai lá, vai botar o código dele no Git, vai mandar no grupo para a galera estudar, analisar, alguém vai clonar esse projeto, vai criar uma branch desse projeto, a gente vai aprender como que funciona um versionamento de código. Isso é legal por quê? Porque em uma empresa é básico a gente usar um versionamento de código, tá? Então isso a gente vai aprender bastante também. A gente vai ter uma aula também de diagrama de classe, não só focado em diagrama de classe, tá? Focado em um projeto. Como é que eu escrevo um projeto, como é que eu entendo um projeto para passar um projeto para o meu código, para entender como é que eu fatio aquele projeto e começo a desenvolver aquele projeto, quais são os problemas clássicos que eu encontro num projeto e tal. Então isso vai ser um negócio bem bacana também, tá, pessoal? A gente vai cair numa parte de Spring. Então Spring é um framework Java, tá? Muito utilizado e que ele faz muita coisa, tá? É um framework muito utilizado em todas as empresas. Então é uma coisa muito bacana que se vocês aprenderem bem o Spring, vocês vão ter uma série de... Vocês vão ter um canivete suíço na mão de vocês, né? Que ele vai desde a parte do MVC, injeção de dependências, persistência, deploying cloud. Então ele é um negócio muito bacana, tá? E a gente vai aprender vários módulos do Spring. Também vai ser muito bacana essa parte aqui. E principalmente o Spring Data, tá? O Spring Data é como que a gente cria um projeto rápido, de forma fácil. E coloca ele no ar de uma maneira muito fácil também, tá? Então a ideia aqui é praticidade, tá, pessoal? A gente vai começar do começo, mas a ideia é praticidade mesmo de projeto, tá? E a gente vai tentar sempre separar bastante em teoria e prática, assim, tá? Sempre fazer um hands-on, toda aula fazer um hands-on e a gente programar, de fato, tá? No final, que não é bem o final, mas a partir de um momento, a gente vai cair na parte front-end, tá? Na parte front-end, antes de a gente entrar no View, a gente vai falar de jQuery também, tá? Eu não sei o quanto vocês estão acostumados com o JavaScript, tá? Mas é muito importante que a gente... A gente vai começar do começo. A gente vai falar de HTML, CSS, JavaScript, falar um pouco de jQuery, mostrar como que jQuery e Bootstrap funcionam, que são dois frameworks que ainda têm muita oportunidade no mercado de trabalho, muita, tá, galera? Tem muito projeto escrito nisso ainda, então é super importante que a gente conheça. E depois a gente vai entrar no V e o Viewtify, tá? É como se fosse o jQuery e o Bootstrap, é a parte de gestão dos componentes e a parte de gestão do visual, tá? Do projeto. Daí com um projeto mais novo. E aí eu acho que vocês vão gostar bastante dessa parte aqui. O Felipe preparou uma coisa bem legal. A gente vai criar uma interface do Netflix, tá? Então a gente vai recriar a interface do Netflix no nosso projeto, tá? Com os cardzinhos passando, com o menu. Eu acho que vai ser super bacana. Vocês vão gostar bastante. E depois a gente vai conectar esse front-end com o back-end, trazendo dados do nosso Spring Boot, dando vida aos nossos componentes ali. E a gente vai implementar o nosso próprio Netflix. E vocês vão ver que é um negócio muito mais fácil do que parece, tá, galera? E o nosso vai ficar mais massa do que o Netflix ainda, tá? Vocês vão ver que daí vocês vão poder fazer o que vocês quiserem a partir dele, né? Isso é a parte massa, tá? E aí a gente vai criar com componentes, com V, com a parte bem bacana. Eu acho que vocês vão ter um resultado aí bem legal, tá? E como eu falei pra vocês, tá? Essa é a emenda do curso, mas o que a gente espera? A gente espera estar do lado de vocês pra tentar fazer um encaminhamento, tá? Um encaminhamento de carreira de vocês. O que eu me preocupo muito aqui? A gente não queria só fazer um curso por fazer isso. A gente tem um monte de curso na Udemy lá, né? Que é direcionado lá pra vocês, tem um carinha falando lá e tal. Aqui a ideia é fazer um curso de um mês focado no que vocês precisam pra cair numa empresa. E dentro da empresa o pessoal vai ensinar o business deles, a arquitetura de trabalho deles, e vocês vão sair produzindo, tá? Esse é o foco do nosso projeto aqui do Dev2Me, tá? Então, eu queria que o Filipe se apresentasse um pouquinho aí. Filipe, fica à vontade? Opa, pessoal, tudo certo? Chamo o Filipe, o apelido é Filipeinho, né? Que um dos meus amigos aqui já me chamam, o Gui, o Rafael. Eu sou formado em sistema de formação pela FEAM, Faculdade de Energia. Já trabalhei mais cinco anos na área, já fui aluno do professor Rafael, já trabalhei com o professor Rafael, fui estagiário dele, e hoje trabalhei numa startup de tecnologia, trabalhando com React, com Node.js, aplicações aí que já estão em produção. A gente fez aula em três meses, a gente botou no ar em janeiro, e agora já estamos aí em março e está colhendo bons frutos, está bem legal. Então, eu espero aí estar servindo de instrutor e ajudando aí o professor Rafael nessas aulas, que vai ser bem bacana aí para vocês se prepararem para o mercado aí. Bacana, Bacana, Filipinho. É um prazer chamar o meu estagiário, o meu aluno de primeira fase, que nem sabia o que era a tag HTML boy aí de grande Filipinho e tal. O Filipinho é bem modesto, ele é um nerd típico, assim, né? Tu vê o jeito que ele fala e tal, mas ele é um monstro em JavaScript, assim, tá, pessoal? Deixa eu ver aí que o que ele vai aprontar para vocês aí vai ser super bacana. Espero que contribua muito na carreira de vocês aí e tentem sugar o máximo possível, né? Da gente, quanto o back-end, quanto o front-end, que a ideia é formar vocês com o full stack, né? Para quem não sabe, o full stack, hoje o mercado, ele separa muitos papéis em front-ender e back-ender, né? Ou seja, o cara que só trabalha com front-end, só com JavaScript, CSS, HTML, e o cara que trabalha com back-end, que também pode trabalhar com JavaScript, que roda no... Por exemplo, JavaScript, hoje a gente tem Node, que roda no back-end, ou o cara trabalha com Python, com Java, com .NET, com uma série de outras linguagens, tá? A ideia aqui é montar uma característica de um profissional um pouco mais complexo, que trabalha tanto com front-end quanto com back-end, tá? Então, a gente vai começar pelo back-end, vai começar profundamente Java, pelo back-end, pelas APIs, e depois a gente vai para a parte do front-end para facilitar a conexão do front-end com o back-end, tá? Então, acho que essa é uma tendência aí, inclusive de prática, de mercado, tá? A gente vai ensinar bastante frameworks, então, vamos tentar tomar cuidado para ver se vocês estão aprendendo, estão caminhando mesmo, tal, e tirem dúvidas, fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso, eu vou entrar agora já na aula, tá? Já vamos aproveitar a aula de hoje, acho que a gente tem bastante conteúdo aí para falar, cada aula meio vai ser uma missão, assim, tá? Então, eu queria que já começar hoje uma aula um pouco mais de review, tá? A aula de hoje, aula de quarta, a gente vai ter sempre aula nas segundas, quartas e sextas, tá? Da uma às duas, tá? Então, a ideia é que cada aula seja uma missão, de fato. Terça e quinta, a gente deixa liberado esse horário mesmo, da uma às duas, para vocês tirarem dúvida, fazer um mapeamento, fazer alguma coisa que vocês queiram conversar mais individualmente e tal, então, a gente está disponível também, beleza? Está todo mundo me ouvindo bem, tranquilo aí, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Olha só, com a ideia aqui, tá? Então, acho que a gente tem toda uma padronizada nas aulas aí, tá? Vamos começar lá pelo Java, tá? Então, a gente vai começar aqui pela aula do Java, tá? Eu e o Filipinho aí, porque a gente já conversou com vocês, já falou das nossas características, acho que vamos direto aí, tá? A gente vai falar um pouquinho de Java, o que que ele é, como ele funciona, qual a diferença do Java para as outras linguagens de programação? Hoje a gente vê muita gente programando em Python, Python hoje é uma das linguagens mais utilizadas do mundo, tá? Me corrija aí se eu estiver errado, Felipe, mas hoje deve ser JavaScript a primeira, Python e Java na disputa da segunda, assim, né? Então, eu acho que o JavaScript já passou há muito tempo, né? O JavaScript já roda em muitos locais, se vocês forem olhar como os ambientes hoje, eles são muito full stack, quase 50% dos projetos são muita parte verbosa, né? Tem muita parte escrita no front-end de JavaScript e agora JavaScript tem uma evidência muito forte em back-end também, com Node, tá? Então, Node está crescendo muito, tá? Então, está sendo uma coisa bem bacana. Python também é uma linguagem que está sendo muito usada, principalmente agora com Machine Learning e tal. A galera está usando muito Python agora, uma linguagem que está sendo muito escrita, tem ambientes de desenvolvimento muito legais. Eu estou preparando uma aula aqui, vamos ver se a gente consegue encaixar para eu mostrar um pouquinho para vocês como que funciona o Python de uma maneira rápida, assim, ele é uma linguagem totalmente simples, totalmente dinâmica, assim, tá? Talvez a gente abra um parênteses aí para falar um pouquinho de Python também. Mas vamos lá, tudo que a gente vai falar aqui serve para qualquer linguagem, tá, galera? Então, palavras reservadas, comandos de entrada e saída, operadores de variáveis, sintaxes de if, switch, while, for, functions. Então, tudo isso são comandos que têm qualquer linguagem, tá? É claro que falando um pouquinho mais do Java aqui, né? O Java e várias outras linguagens aí, .NET, Python, nasceram mais ou menos lá na década de 90, tá? O Java especificamente veio com a Sun Microsystem, que era a empresa que mantinha o Java. Hoje vocês vão ver que não tem mais Sun, vocês vão baixar o Java no site do Oracle, né? A Oracle comprou o Java em um determinado período do tempo aí, faz bastante tempo também, tá? Então, o Java, ele se diferencia um pouco das outras linguagens por ser uma linguagem meio híbrida, tá, galera? Ela é uma linguagem que ela não é compilada e ela não é totalmente interpretada. Ela é uma linguagem híbrida, tá? Ou seja, ela existe um intermediário que é o chamado bytecode, que é algo semi-compilado e ela vai ser interpretada pela máquina virtual do sistema operacional, que pode rodar no Windows, pode rodar no Linux, pode rodar no Mac e qualquer outro sistema operacional, tá? É como se eles criassem uma máquina virtual, de fato é uma máquina virtual, para rodar em cada um dos sistemas operacionais. Então, quando a gente baixa o JRE, que é o Java Runtime Environment ali, ele é o ambiente de execução do Java, tá? Então, quando a gente entra, por exemplo, a gente não sabe nada de Java, né? E entra lá no Banco do Brasil para usar aquele teclado virtual lá, a gente tem que baixar o JRE, né? Que é quem dá a capacidade de executar aquele componente. Hoje em dia, aquilo ali deve ser em JavaScript, né? Faz tempo que eu não vejo o Banco do Brasil, mas deve ser em JavaScript aquele componente hoje em dia, tá, galera? Vamos lá, seguindo aqui, o Java é uma linguagem orientada a objetos, né? Ou seja, a galera que está aí, já está estudando há bastante tempo, já está em faculdade e tal, está bem habituado com isso, a gente vai, logicamente, trabalhar em orientado a objetos, não tem como trabalhar em Java de outra forma, até tem, mas é meio que o Java tendencia uma linguagem orientada a objetos, e a linguagem orientada a objetos é o que há de melhor, né, pessoal? Usar interfaces, usar abstração em um nível maior, para a gente poder criar componentes, criar classes, criar frameworks de extensões e tal, é uma coisa que o Java possibilita isso, é uma coisa muito bacana e muito dinâmica, tá? Então, ele é interpretado independente de plataforma, como falei para vocês, ele roda em qualquer plataforma, tá? Ele é dinâmico, distribuído, multitread, a gente vai falar em um determinado momento para vocês também o que é thread, tá? Mas já adiantando alguma coisa, às vezes a gente vai falar, pô, a gente até usa algumas gírias, assim, né, pô, threaderiza isso aí, ou dispara uma thread para fazer isso, é a mesma coisa que falar para vocês, pô, pessoal, faz isso em paralelo, né? Ó, enquanto você está fazendo isso, pede para alguém fazer aquilo, né? Cria uma thread em paralelo e pede para alguém fazer aquilo, ou seja, são dois canais de comunicação, executando algo ao mesmo tempo, que em algum momento do tempo aquilo vai se juntar e vai produzir um único conteúdo, tá? Então, isso, grosseiramente falando, é uma thread, tá? E depois a gente vai falar isso, existe hoje sincronismo de thread, tem linguagem de programação em back-end hoje que não tem thread, que é o Node, o Filipinho aí pode querer me matar, dizer que tem thread e tal, mas ele é um while true, para quem sabe o que é um while true aí, né? Ele executa ali dentro, tem uma série de mecanismos que o pessoal threaderiza aquilo ali, né, Filipinho? Mas é um papo aí que a gente pode ter depois aí para falar do Node também, e é outro assunto, e, claro, a gente vai sempre estar tentando fazer um paralelo, né? Vai sempre estar tentando puxar uma thread do Java com uma outra linguagem, para a gente poder comparar uma linguagem com a outra, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa bacana também. Mas, assim, o que a gente tem visto, assim, tá? Que é muito legal. Hoje no mercado, tá? Vamos olhar aí para o mercado que a gente vai trabalhar, que é o mercado de Floripa, eu sei que tem gente aí que não é de Floripa, tem gente aí de outros mercados e tal, de Curitiba, talvez, ou de outros estados, tá? Mas, falando um pouco de Floripa, o que a gente vê muito aqui, tá? Back-end em Java hoje, em Java, back-end em Floripa hoje é muito forte Java, tá? Então, a maioria das empresas usa Java e tem uma galera que está começando agora e tem bastante espaço para quem programa em Node back-end, tá? Front-end tem muita empresa que tem muito código legacy, né? Código legado, já pode-se dizer assim, em jQuery, tá? E está começando novos projetos em Node, em VJS, né? Filipinho, me corrija se eu estiver errado, quer colocar alguma coisa aí? Perfeito, é isso mesmo, né? Java, como o professor falou, é uma linguagem já vem dos anos 90, e o Python, que são grandes linguagens, já tem muitos anos de mercado, então, são bem consolidadas, e muita coisa foi desenvolvida em cima disso, e hoje em dia o pessoal também busca outras alternativas, né? Que nem o Node, que ele estava pontuando, que ele falou do Iotru, que depois a gente pode fazer um paralelo lá na frente, quando estiver em front-end, para vocês verem a diferença de um do outro, e cada um se adequa a sistemas diferentes, mercados diferentes, mas isso tudo vocês vão conseguir visualizar e ir mais para frente. Show de bola, é isso aí, Filipinho. Bom, vamos lá, e aí a gente vai começar a entrar um pouco aí, tá, pessoal? Assim, ó, a gente vai falar um pouquinho de convenções, e a gente tem que focar um pouco, tá? Agora eu vou parar um pouquinho de fazer muita thread aí de Java com alguma outra coisa, vou falar um pouquinho mais de Java, porque a convenção de Java é diferente da convenção em outras linguagens, ou pode ser, tá? Mas o que é uma convenção? Só para a gente entender, tá? Quando a gente for criar uma classe, ou criar um método, ou criar uma variável, tá, em Java, vocês vão ver que existe uma convenção que não é que vai dar um erro se eu não fizer uma classe começando uma classe com letra maiúscula, tá? O que é uma classe? É como se eu estivesse querendo um arquivo, um sistema operacional, né? Então, quando eu vou criar uma classe, botão direito, new class, geralmente eu começo o nome da classe com uma letra maiúscula. Ou se aquela classe tiver um nome composto, por exemplo, imposto de renda, ponto Java, o I do imposto começa com maiúsculo, e o R do renda começa com maiúsculo, tá? Quando é uma palavra composta, e quando é uma palavra só, por exemplo, produto, geralmente o P é maiúsculo, tá? Então, o nome de classe, por convenção, geralmente começa com letra maiúscula, tá? Uma classe é como se fosse um arquivo que dentro vai ter vários atributos, várias características, que isso vai se tornar variáveis e métodos, tá? Pra quem ainda não tá bem habituado, a gente vai criar e vai se familiarizando com isso também, tá, pessoal? Nome de método, assim como o nome de variável, geralmente a gente começa com letra minúscula, né? Então, por exemplo, get produtos, né? Ou get nome, quando a gente faz, tá? Geralmente o G ou o S do set, ou do G, ele é minúsculo, tá? Então, é uma convenção que a gente criou pra isso, tá? Apesar de que hoje, já fazendo uma thread aqui, fazendo um paralelo pra vocês, essas classes de get set, a gente nem escreve umas get set, né? A gente tem um cara chamado Lombok, que a gente coloca um arroba data lá em cima e ele automaticamente já cria os get sets em tempo de execução pra nós, tá? Isso mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho também, eu acho que é bacana a gente evoluir isso no futuro, tá? Vou passando um pouco mais rapidamente, tá? Então, o nome de classe, nome de variável, tá? Segue a mesma coisa, por exemplo, se eu quiser criar uma variável chamada nome do cliente, eu crio o N minúsculo, é nome, o D do cliente com o C maiúsculo. Então, o nome do cliente é a mesma coisa, só que, ao contrário do nome de classe que começa com letra maiúscula, eu começo o nome da variável com letra minúscula. Quando eu criar uma constante, na aula de hoje, a gente vai ver o que é uma variável, o que é uma constante, quais as diferenças, tá? O nome da constante em Java, por convenção, eu crio ela toda em maiúsculo, tá? Então, quando eu crio ela lá fora do método, que ela é uma variável global, tá? Ou que é uma constante, desculpa, tá? Ela vai ser criada toda em maiúsculo, tá? Para caracterizar, quando eu bater um olho no meu código, eu vou ver que aquele cara ali não é uma variável, ela é uma constante, ela está declarada lá em cima que é algo que não muda, tá? Então, vamos lá. Utilização de caracteres maiúsculos e minúsculos em Java tem total diferença, né? Inclusive, ccd, essas coisas, vamos tentar evitar ao máximo acento, ccd, esse tipo de coisa, nunca usar isso na linguagem, tá? Em nenhuma linguagem, a gente tem uma série de problemas com encode, né? Eu não sei se vocês já estão acostumados, mas vocês vão escutar várias vezes isso na carreira de vocês. Encode, UTF-8, Latin-1, ISO-88591, que é um monte de linguagens, né? Isso é para encarar o português com acento, que daí vai rodar no latim 1, o indiano com o Indian little end, tem uma sintaxe dele, né? Que é a sintaxe do nome que ele prevê o alfabeto dele. E aí tentaram criar uma outra característica, que é o UTF-8, que ia fazer uma previsão de todos os caracteres. Mas isso acaba não funcionando também. Então, quando a gente escreve um código, geralmente, quando a gente vê um código do GitHub e tal, um código mais internacional, galera, ele vai estar em inglês, assim. Então, o ideal, no fundo, no fundo, é a gente criar um código todo em inglês, tá? Então, a maioria das empresas, elas prezam por um código todo em inglês. É claro que vai ter situações que é muito difícil a gente traduzir, né? Traduzir uma coisa do português para o inglês e tal. Mas, assim, em geral, olhando para o mundo de enterprise, olhando para as empresas, o ideal é que você tenha um código todo em inglês, tá? Filipinho, tem alguma coisa para acrescentar aí sobre isso? Não, é perfeito, Rafael, é isso mesmo. Tipo, geralmente, em inglês também é uma característica porque muitas das bibliotecas que nós usamos para construir os códigos, quer dizer, a gente, às vezes, não precisa escrever tudo do zero, né? A roda já está pronta em alguns momentos, então, a gente puxa bibliotecas da comunidade do GitHub, que vocês vão ver ali para frente, e todas elas são em inglês. Então, fica mais hegemônico, assim, o nosso código quando a gente escreve tudo em inglês, fica padronizado, então, é mais ou menos por aí. Boa. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter aquela coisa get produto, set produto, perform alguma coisa, sabe? Começa aquela coisa bem poliglota, assim, fica totalmente estranho, tá, galera? Deixa eu ver isso, os montos. Até a gente escrevendo aqui no dia a dia, deixa eu ver que a gente cria bastante coisa maluca, assim, tá? Mas vai ser legal, até para a gente conversar sobre isso, tá? Vamos lá, em Java também, a gente tem algumas características de visibilidade dos métodos, das variáveis, é algo que a gente chama de modificador de acesso, tá? Então, quando você for ver assim, às vezes a gente vai criar um método com public na frente, né? Público. Quer dizer que aquele método é público, qualquer outra classe pode acessar aquele método, né? Quando eu coloco um cara chamado private, private, privado, né? Só a própria classe consegue ler o que tem ali dentro, uma classe de fora não consegue ler, tá? E tem uma outra palavrinha muito utilizada também, que vocês vão ver em alguns códigos, que é o protected, né? Em geral, o pessoal não usa muito, tá? Eu gosto bastante de usar, que o que acontece? Quando eu tô dentro do mesmo package, do mesmo pacote, eu consigo usar um cara que tá protected. Quando eu tô fora daquele pacote, eu não consigo, tá? É uma cara que eu gosto muito de usar também, tem bastante gente que usa, tá? É legal que vocês reparem nisso também, tá, pessoal? Assim como existe uma série de outras coisas, vocês vão ver em bastante coisas chamadas assim, ó, estético, estático, tá? Quando você vê alguma coisa estética na frente, quer dizer que aquele cara não precisa ser instanciado, ou seja, tu não precisa avisar que tu vai usar aquele cara, tu pode usar aquele método diretamente, sem avisar que tu precisa usar ele, tá? E o estética, ele tem uma série de características muito legais, em cima de design pattern, padrões de projeto e tal, como por exemplo, singleton, não sei se você ouviu falando de design pattern singleton, o singleton, a característica dele é em cima de uma variável estética, né? É uma variável que não precisa de instância, tá? Mas no momento certo a gente fala disso também, eu só estou botando um degrau a mais aí para a galera que já ouviu falar disso também, tá? Construtores, tá galera? Vocês vão ver assim que uma classe, geralmente, ela pode ou não ter um construtor ou uma camada optativa, ou seja, quando eu construir uma instância que é para avisar, olha, vou usar aquela classe que eu criei, eu posso passar parâmetros no construtor, tá? Eu posso dizer que quando eu for usar aquela classe, eu sou obrigado a passar parâmetros no construtor, ou eu passo dois parâmetros, ou eu não passo nenhum, tá? Ou eu vou ter um construtor private, ou seja, aquela classe não pode ser estanciada, e aí vocês vão pensar, pô Rafael, para que serve uma classe que não vai ser estanciada? Depois a gente vai entrar nesse ponto também, existe, tá? E tem a ver com o padrão de projeto que eu comentei aí no ponto anterior, tá? Então assim, campos em classe, métodos e tal, tudo isso a gente vai falar na sequência também. Pessoal, um pouquinho diretamente, é o ponto, tá? Eu mandei um e-mail para vocês ali, não sei se todo mundo viu, eu mandei um site que ele tem um Hello World em várias linguagens, né? Todo mundo chegou a ver aquele cara, ou seja, eu posso entrar lá e eu tenho um Hello World em Java, em JavaScript, em Python, em .NET, em Ruby, em várias linguagens lá, tá? Ou seja, o Hello World é a primeira linha de comando que eu faço quando eu estou aprendendo uma linguagem. Para ver se a linguagem vai funcionar, o que eu faço, né? Eu abro lá a minha IDE, escrevo alguma coisa, né? Por exemplo, em Python é print, vou lá e coloco um print, Hello World, né? Em Java, é system.out.println, né? Vou lá e escrevo alguma coisa, Hello World, tá? Em outras linguagens também vai ter as suas características de escrita, ou seja, é o primeiro comando de escrita que eu aprendo para eu ver se está funcionando o meu código, tá? Então, é muito normal a gente falar assim, ó, ô, João, vai lá e faz para nós um códigozinho Hello World para ver se aquilo está funcionando, entendeu? Ou seja, é só para ver se aquele cara está funcionando e está printando alguma coisa, está escrevendo alguma coisa na tela. E a partir daí é muito legal porque eu aprendo alguns conceitos, olha só que legal. Primeiro que eu aprendo, tá? Qual é o ponto de partida do meu código? Isso aqui é uma coisa muito importante quando eu e o Felipe estavam preparando as aulas, ele me lembrou assim, pô, Rafael, lá atrás quando eu estava aprendendo algoritmo lá em 1911 lá na tua aula, eu não consegui entender onde é que era o start do meu projeto, né? Ou seja, quando eu rodo o meu software, onde é que ele começa? Né? Todo software, ele tem um main, ou seja, ele tem um método principal. Aquele método principal é onde o meu produto vai começar, tá? E esse cara para nós aqui, ó, vocês vão ver que a gente vai estar trabalhando com um projeto web e a gente vai estar usando o main. Por quê? Porque a gente vai usar o Spring Boot. O Spring Boot, o start dele é o main. E qualquer projeto no start é o main. Quando eu estou rodando o meu software em um container, em um tomcat, no jboss, no wildfly, ele tem um main lá por trás. Vocês que não estão vendo aquele cara, mas por trás ele existe, tá? Então, assim, o meu kickstart da minha aplicação em Java é esse carinha aqui, ó. public static void main string args, tá? Essa é a primeira linha de comando que eu crio na minha linguagem Java para eu startar o meu código e ver se o meu código está rodando. Quando eu fizer isso, independente de quantas classes eu tenho, quantos métodos eu tenha, é por aqui que o meu código vai funcionar, tá? Então, o que é legal? Eu faço aqui um system out println, ou seja, é um comando de escreva, tá? Quem já aprendeu algoritmo algum dia? Todo mundo aqui que passou numa faculdade aprendeu algoritmo, né? Eu dei aula de algoritmo 10 anos, tá? E a primeira estrofe que a gente aprendia era isso aqui, ó. Programa, o nome do programa, var, variáveis. Se o programa tinha variável ou não, início e fim. E entre o início e fim eu fazia assim, ó, escreva olá mundo. Essa é a maneira mais simples e mais user friendly de eu aprender o que é um algoritmo, o que é um software, né? Como que o meu software roda e por onde ele começa, tá? Então, olha só, programa olá mundo é o nome do meu programa, olá mundo, var, que é variável e se existe variável ou não, início e fim e tudo que tem ali dentro faz parte do meu programa. Nesse caso, eu estou fazendo assim, ó, escreva olá mundo. Quando eu traduzo isso aqui para Java, é a mesma coisa, ó. É como se o public static void name fosse o meu início, tá? A minha chavezinha de início é a minha chavezinha de fim. Essa chave aqui, ela caracteriza início e fim de qualquer coisa no Java, tá? Existem outras linguagens, por exemplo, o Python, ele não tem delimitação de início e fim, como é o Java, né? O Java, se eu fizer tanto um método quanto um comando, por exemplo, if alguma coisa, tá? E aqui no meio eu quiser executar alguma coisa, eu tenho uma chavezinha aqui no meio, tá? Para quê? Para dizer, ó, tudo que eu estou fazendo aqui no meio, ó, tudo que eu estou fazendo aqui no meio, ele está dentro do meu if, ó, tudo que eu estou fazendo aqui está no meio do meu if, tá? Não quer dizer que aqui ele começa e aqui ele termina, é como se aqui fosse o meu início e o meu fim, tá? Básico, tá? Em qualquer comando que eu vá aprender, tá? E aqui a mesma coisa, quando eu aprendo o topic static void name, é como se aqui fosse o meu início e o meu fim, esse cara aqui fosse o escreva, né? Escreva, hello world, só que no lugar de ser escreva, é um comando do Java que é o ponte alien, ou seja, escreva na tela numa nova linha, new line, né? L-N, hello world, então quando eu executar isso aqui, ó, ele vai escrever pra mim lá no console e lá embaixo o hello world, tá? Então isso aqui é o início de qualquer coisa, tá galera? O hello world, de fato, tá? Então eu gosto de começar pelo começo aí pra gente falar isso, tá? Talvez pra galera que já programam há bastante tempo, isso aqui é extremamente básico, mas é extremamente importante, tá? É extremamente importante, beleza? Bom, vamos lá, em Java, todo final de instrução ele termina com ponte vírgula, tá? Ou seja, ó, o final de uma instrução aqui ela terminou com ponte vírgula. Por que que esse cara aqui não termina com ponte vírgula? Porque ele tem o começo de uma instrução, ele tem a chave, ó, quando é uma chave ele começa, quando ele começa alguma coisa ele não precisa de ponte vírgula, e quando ele termina alguma coisa ele também não precisa de ponte vírgula, tá? Mas quando ele tem um comando ele precisa de um ponte vírgula no final. Se eu não colocar esse ponte vírgula, o sistema já vai apitar ali, olha só, em taxe erro, insert ponte vírgula, tu complete block statements, ou seja, bota um ponte vírgula pra complementar o seu bloco, né, de parâmetros, tá? E a própria IDE que a gente vai usar, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses, tá, pessoal? O que que é a IDE? É o meu ambiente de desenvolvimento, tá? Eu mandei um e-mail pra vocês também, dois e-mails atrás, pedindo pra vocês instalarem o Java 8, né, certo? Mandei um linkzinho lá de JDK, que é o Java Development Kit, correto? E mandei um link pra fazer o download do Eclipse, que é a minha IDE, é o meu ambiente de desenvolvimento. É como se eu estivesse usando o Word, né? Quando eu tô usando o Word, tá? Vou usar uma analogia muito legal que eu gosto aqui, eu uso o Windows aqui, geralmente eu uso o Mac, tá, pessoal? Tô usando o Windows aqui, tô até meio perdido, mas é que esse softwarezinho de gravação de vídeo, essas coisas aqui, eu encontrei pra Windows melhor, então tô fazendo a aula no Windows, tá? Mas, enfim, quando eu vou no Windows aqui, eu não tenho aqui um título, boto o título, centralizo, boto esse cara aqui um negrito, né? E aí aqui, ó, tem um negrito, e aqui eu tenho, centraliza de novo a esquerda, aqui eu tenho um parágrafo pra começar o meu cara, né? Então aqui eu vou escrever alguma coisa em português, ó, escreva algo em português, né? Então aqui eu vou escrevendo, ele tem um parágrafo, começo de linha, quando eu tô usando o Word, é como se o Word fosse a minha IDE, o meu ambiente de desenvolvimento, no caso ele é o meu ambiente de escrita, e eu não posso selecionar tudo aqui no Word, ir lá em algum lugar do Word que eu não sei onde é que é, e mudar a linguagem pra alemão, espanhol, inglês, não tenho? É a mesma coisa, pessoal, quando eu tô usando uma IDE, no caso quando eu tô usando o Eclipse aqui, o Eclipse faz o mesmo, por mim, o Eclipse, quando eu faço alguma coisa errada, e a pita, ei, tá faltando um ponto de vírgula no final, amigão, entendeu? A Bíblia, quando eu vou fazer alguma coisa aqui, ele tem um autocomplete, o que que é o autocomplete, ó, ele me ajuda a escrever as coisas, ó, então se eu dou um ctrl espaço aqui, ó, e vou escrevendo, system out, ó, ele já autocompleta pra mim, então é como se ele fosse, a IDE é a ferramenta que vocês têm pra ajudar vocês a escrever código, entende? Pra ajudar vocês a corrigir, a compilar, a executar, o que que é executar? Ó, clica no botão direito, run as java application, executou o meu código, entendeu? Imagina se eu tivesse que fazer tudo isso aqui na linha de comando, ó, também dá, se eu quisesse fazer isso aqui, também daria, beleza, eu vou lá no meu, vou lá no meu ambiente, ó, também dá, ó, vou lá no meu ambiente, olha só que legal, eu tenho que criar o meu projeto aqui na mão, né, eu tenho que criar minhas classes na mão, quem faz isso, na verdade, né, quer dizer, às vezes a gente faz isso, tá, a gente vai ver que tem coisa que a gente faz isso aqui, mas a gente não precisa sofrer, né, galera, a gente pode usar uma IDE, que faz tudo isso pra nós, falando de IDE, hoje existem várias ideias, tá, por exemplo, eu tô usando o Eclipse aqui no curso, porque o Eclipse, ele é free, você pode baixar, pode estar lá em qualquer senhor operacional e tal, muita gente hoje, e de fato, gosta de usar o IntelliJ, porque o IntelliJ, ele é mais produtivo, tá, e de fato o IntelliJ, ele é mais produtivo, tá, o problema do IntelliJ é que ele é comercial, né, e aí tu precisa ter uma licença, e aí tu precisa pagar, e aí eu não vou dar um curso pra vocês aqui, pedir pra vocês craquear um software, sendo que a gente vai fazer software daqui pra frente, e vocês vão ganhar dinheiro com isso, então pensa tu, Fernanda, tu escreveu um software, ficou dois anos escrevendo um software, e aí tu vai vender o teu software, e tu descobre que tem gente craqueando o teu software, né, e usando o teu software de graça, se não vão gostar desse tipo de coisa, né, então é o tipo de coisa que não é legal a gente aqui fazer, né, galera, vamos nós dar os exemplos aqui, tá, mas enfim, cada um usa o que quer, alguém me mandou um e-mail dizendo que queria usar o WebStorm, ou não sei o que, cara, use o que vocês quiserem, NetBeans, o que vocês quiserem criar, não tem problema, tá, inclusive, o Filipinho, ele tem algumas ideias pra gente usar uma IDE online, no lugar de a gente instalar o Java, instalar o Eclipse, hoje em dia tem IDE dentro do browser, a gente consegue abrir um projeto do GitHub no browser, dentro do meu IDE no browser, e sair programando no browser, sincronizar código e tal, ou seja, sem ter nada instalado, fala um pouquinho mais aí pra galera, Filipinho. Opa, esse exemplo, eu vou trazer, acho que na próxima aula, quando já tiver alguns exercícios no GitHub, mas existe uma ferramenta que se chama o VS Code, que é feito pela Microsoft, e nada mais é do que um projeto web, que a gente usa como a IDE de desenvolvimento do Eclipse, ali que o Falca tá mostrando, só que daí tem um pessoal que botou isso como um site, então a gente vai ter um repositório de código, e vai pedir pra esse sisteminha web, abrir o nosso repositório de código, na IDE de desenvolvimento do VS Code. Então, pela uma aba do navegador, nós vamos ter esse ambiente de desenvolvimento já pronto, com Java instalado, e todos os outros toolkits que a gente precisa pra desenvolver, pra gente já começar a programar isso, isso vai ser bacana, principalmente pra quem tem um PC, que não é tão parrudo, não é tão robusto, porque desenvolvimento usa muito memória, usa muito o processador, então eu sei que às vezes as pessoas ficam até pra trás, porque, pô, aqui vou ter que fechar três, quatro coisas, aqui vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, não tá rodando, pesou tudo, então vai ser uma ferramenta aí pra ajudar o pessoal que estiver nessa situação, beleza? Pessoal, vocês vão gostar bastante disso, por que a gente tem falado isso? Olha só que legal, a gente tá sempre ligado no movimento que tá rolando aí no mercado, então todo mundo tá usando o IntelliJ, o Eclipse, o whatever, instalado nas máquinas aí, né? Se você for ver, a Microsoft comprou o GitHub no ano retrasado, se eu não me engano, né? E eles estão colocando agora o VS Code, que é o ambiente, a IDE deles, dentro da web, integrado ao GitHub, ou seja, tu vai entrar no GitHub, criar teu usuário, botar o teu projeto lá, e já abrir direto o teu ambiente de desenvolvimento, sair programando lá, tá? Hoje já é possível, só que tá em beta ainda, ainda tá dando os pau lá ainda, tá? Mas isso hoje já é possível, aí o Felipe vai trazer algumas coisas aí pra gente testar e desenvolver também, isso é muito bacana, mas assim, por que que eu segurei um pouco isso? Porque também é legal você aprender e quando for pra uma empresa, a gente vai usar a máquina de vocês, vai instalar e tal, então não é legal a gente se amarrar alguma coisa aqui e você criar perrengue quando você for entrar numa empresa, tá? Então a gente vai começar e aprender os dois, o que é mais bacana, tá? Enfim, vamos lá. Então em Java, a gente sempre tem dois momentos, tá? O primeiro momento é quando eu gero o bytecode e o segundo momento é quando eu executo o meu bytecode, tá? Ou seja, eu gero um código, eu crio o meu código, isso aqui é o source, do meu código, né? Ou seja, o código do meu código, digamos assim, né? É o código que eu consigo ler, tá? Quando eu interpreto esse cara aqui, quando eu compilo esse cara, melhor falando, ele gera um cara chamado pra mim um ponto Java, tá? Esse ponto Java, se for eu olhar o que tem dentro dele, a gente não consegue ler, tá? Ele é um cara meio que compilado, assim, quem vai conseguir ler ele depois é a máquina virtual, e aí ele vai gerar um intermediário e a máquina virtual vai passar por ele, tá? Enfim, aqui só simplificando um pouquinho, né? Vocês vão ter que instalar, eu já falei no e-mail anterior, né? Instalar o JDK, que é o Java Development Kit, então não vamos fazer confusão, né? Existe o JRE, o Runtime Environment, né? que é o ambiente pra mãe de vocês usar, que a mãe de vocês já abriu o Banco do Brasil e vai usar, mas vocês que são programadores vão usar o JDK, que é o Java Development Kit, que é o Kit de Desenvolvimento Java, né? Que é onde tem o resource pra você poder fazer todos os códigos aqui necessários, pra você gerar um código de vocês e alguém usar o JRE do código de vocês, tá? Beleza? Então tinha uma analogia bem tosca aí, tá? Então, beleza, como é que a gente vai fazer isso, tá? Levando em consideração que todo mundo aí já tem um eclipse instalado, tá? Eu deixo as aulas bem explicativas, galera, que é pra depois vocês seguirem em casa, tá? Ou usarem um vídeo aqui pra vocês poderem se guiar, tá? Então o que eu sugiro? Sempre a galera que tá um passinho atrás, assistam a aula de novo, à noite, façam o processo novamente, tá? E façam o passo a passo novamente, é importante sempre estar no trigo, beleza? Então vamos lá, o que que eu vou fazer aqui gerencialmente? Eu vou lá, abro o meu eclipse, file new project, né? Que é o que a instrução que tem ali no slide, File new project, boto o nome no projeto, que é o dev sumi aulas, ali que eu criei, coloco aqui como o meu ambiente de execução Java 8, tá? E dou um finalizado, tá? Quando eu dou um finalizado, eu já crio o meu projeto, aqui, tá? O que que é legal, tá? E o que que é o padrão aqui em Java, não sei se todo mundo aí, inclusive quem tá acostumado a programar, já entendeu como funciona isso, tá? Mas o Java, ele traz um pacotinho SRC, que é de search, né? Ou seja, o meu código, tá? Sempre em todas as empresas, as empresas por convenção, elas criam um pacote, esse pacote principal, ela pode chamar qualquer coisa, se eu quiser clicar no botão direito, fazer assim, ó, minha empresa, não tem problema nenhum, eu posso criar um pacote chamado minha empresa, mas por algum motivo, e por convenção da galera do Java, eles começaram a criar um código assim, ó, br.com.nome da empresa deles, então, por exemplo, se o nome da empresa aí, que o Wilson trabalha, tá? É a empresa chamada, sei lá, Big Company, tá? E o nome do site deles é assim, ó, www.bigcompany.com.br, como é que vai ser o nome do pacote principal dele? br.com.bigcompany, tá bom? Então, assim, por convenção, a galera do mercado usa isso, ao contrário, pra eu criar o meu projeto, o meu pacote principal, e o que que é um pacote em Java? É um diretório, como se eu estivesse no Windows, criando um diretório, né? Então, quando você formata o computador de vocês lá, geralmente, vocês vão organizar o computador de vocês assim, né? Crio um pacotinho com o nome de vocês, o meu é foco, claro, né? Dentro de foco, eu crio aqui minhas aulas, meus MP3, né? Sei lá, como se chama, músicas, e sei lá, e cada um cria o diretório que quiser. O projeto é a mesma coisa, quando eu crio um projeto, eu crio o meu pacote, com a minha classe principal, com a convenção de nome, ao contrário do site da empresa. E aqui dentro, a gente vai começar na aula de arquitetura de software, por exemplo, a mostrar para vocês que a gente vai criar um pacotinho aqui chamado Entity, de entidades, um outro pacotinho aqui chamado Controller, que é de controlador das minhas entidades. Eu vou criar um outro pacote aqui chamado ou melhor agora, tem uma convenção do Spring Boot, que eu estou gostando bastante agora, que é o Repository. Repository, ou seja, um repositório de database, um repositório de banco de dados, ou seja, aqui dentro eu posso ter as minhas classes, os bancos de dados, as minhas classes que conectam com um banco de dados NoSQL, com um banco relacional, com uma outra API. E aqui dentro é um repositório de conexão com algum outro lugar. Por que isso é legal? Porque desabstrai o meu código, desacopla o meu código a data transfer object, da aula e tal. Mas enfim, nerd gosta de botar nome nas coisas e tal, então já se acostumam com esse tipo de coisa aqui, tá galera? Isso aqui é coisa que o mercado gosta de inventar. O Filipinho vai inventar bastante coisa aí. Ele gosta de inventar bastante coisa porque ele é monstro, sempre ligado no que a galera está comentando por aí, tá? Enfim, a gente vai criar o nosso pacote principal aqui, botão direito, new package, br.com.dev.me o meu pacote principal. Aqui a gente vai clicar com o botão direito, file new class, e a minha classe, aula 1. E quando eu criar a minha aula 1, para eu ter o meu início, o meu public site void main, eu já posso clicar nesse checkzinho aqui, que o Java já queria para mim, public site void main. Quando eu clicar nisso aqui, der um finish, ele já cria a minha classe com o meu public site void main, né? E aqui ele traz um comentário, se eu não me engano, blá, blá, blá. Ele traz um comentário. Em Java, barra, barra, comentário, tá galera? Então quando eu faço isso, quando eu faço esse comentário, aqui é, deixa eu botar acento, aqui é o meu comentário, tá? Beleza? E aí aqui eu vou fazer o meu public site void main, que é onde eu tenho o meu hello board, tá? Meu hello moon. E aí como é que eu executo? Botão direito no meio da minha classe, ou botão direito na minha classe, run as, Java application. E aqui eu executo, e o meu código acontece, tá? Simples assim, básico, isso aqui vai ser daqui para frente, igual com o projeto Spring Boot, que a gente vai criar, que vai ter controles, conexão HTTP, web, vocês sempre vão ver esse public site void main, tá? E eu faço questão de sempre olhar para ele, para quê? Para quando você bater um puta código gigante no GitHub, você saber qual é a classe que aquele cara começa, e é por ela que eu vou começar a sniffar, ou seja, analisar o meu código e entender o que ele faz, beleza? Bom, voltando na aula aí, eu já me alonguei um pouquinho, o tipo de operadores aqui, tá? Então vamos lá, o que são os tipos de operadores? São os tipos de classes, tá? O Java é uma linguagem fortemente tipada, cada variável eu vou ter um tipo, né? O que é uma variável? Nome, idade, CPF, data de nascimento, sexo, CPF, RG, blá blá blá, tudo isso é uma variável, né? Ou seja, algo que pode mudar, que cada pessoa tem o seu, cada produto tem o seu, cada fornecedor tem o seu, e assim por diante, tá? E esses caras que eu falei, é uma entidade, o que é uma entidade? Uma pessoa, um produto, fornecedor, uma série de coisas, tudo isso pode ser uma entidade, tá galera? Então Java é uma linguagem fortemente tipada, eu tenho uma série de identificadores, tá? Tipo, eu posso ter tipo, inteiro, que é integer, int, long, double, tudo tipo numérico, inclusive, em cada classe numérica, ela me representa alguma coisa, por exemplo, em Java, como é que eu indico uma variável, que é monetária, que é dinheiro? Se eu for lá e colocar uma variável int, que é inteira, como é que eu vou representar, se você recebe em um salário de 50 mil e 50 reais? Você não vai receber os 50 reais, porque ele não tem o número quebrado, ela é inteira, para você receber o inteiro, você vai ter que ser um double, que o double, ele é um número com ponto, com vírgula, aí sim você vai receber os 50 reais, então cada variável tem uma característica, cada variável tem um tipo, isso é super importante, porque se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente podia ficar 3 horas falando dos tipos da variável, porque tem variável que ocupa mais memória, variável que ocupa menos memória, então usar o tipo de variável mais adequada, também é importante, e aí o Filipinho vai puxar o gancho ali, dizendo que o JavaScript não tem tipo, não é Filipinho? E por isso ele é melhor, ou ele é pior, eu não sei, mas isso aí é a Vale Figueirense, né Filipinho? Já começa por aí. Então assim, já começa por aí, tipo, pô, e aí uma linguagem não tem tipo, como é que eu represento um valor numérico, como é que eu sei se ali dentro tem um nome ou um número, ou um salário, não sei, quando eu for escrever eu vou saber, tá, mas e como é que vai ter um ponto, a vírgula, você também não sabe, você vai ter que criar uma função, que vai ter que, quando der um print na tela, vai ter que botar a característica do valor monetário, entendeu? Então enfim, isso é legal, a gente está fazendo essas threads com outras linguagens, né Filipinho? Isso é sempre bem bacana. Enfim, toda a linguagem vai ter uma série de palavras reservadas, são um conjunto de palavras que você não pode usar no dia a dia, para botar nome de método, nome de variável, por exemplo, em Java, Boolean, Byte, Char, Double, Float, Int, Long, Abstract, Final, Break, Case, uma série de variáveis, que é uma série de comandos da minha linguagem, são comandos da minha linguagem que eu não posso fazer assim, por exemplo, aqui eu vou criar uma variável aqui do tipo string, por exemplo, chamada nome, e aqui eu consigo fazer, uma variável do tipo string chamada nome Rafael, o problema é que se eu chamar essa variável aqui de long, se eu chamar essa variável aqui de long, para uma palavra reservada, a minha ideia já vai dizer, ô amigo, essa carinha long, ela é um pouquinho, que ela não é válida, porque ela já é uma palavra reservada, então eu não posso usar esse cara, tá? Então eu tenho que usar uma palavra não reservada, tá? E isso aqui serve para qualquer linguagem de programação, tá galera? Identificadores e tal, enfim, essa aula aqui tem mais uma série de coisas, ensinando a instalar, ensinando a fazer um monte de coisas, tá? Cada tipo de variável em Java, ela ocupa uma quantidade de memória, ao contrário de uma linguagem que tem tipagem, dinâmica, ou seja, não tem tipo, em Java, quando você instancia uma variável int, ela já ocupa 32 bits na memória, de cara, sem eu botar valor dentro dela, só que eu vou fazer isso aqui, olha só que legal, int, x, x, eu já tenho uma posição lá na memória com 32 bits, tá? Isso aqui é horrível, porque eu já começo a gastar espaço, né? E aí o Filipinho vai dizer que, pô, viu, quando eu não tenho tipo, eu instancio uma variável e não tenho espaço, na memória, é, pode ser, mas tem outros benefícios, depois a gente entra nos benefícios, tá? Em outro momento, mas enfim, aqui eu tenho tipos numéricos de Java, int, float, double, string, byte, short, long, double, né? Cada um serve para uma coisa, por exemplo, double, representar dinheiro, long, representar um número muito grande, int, representar um número pequeno, números inteiros, string, representar um nome, né? Quando eu vou apresentar um nome, eu vou usar uma variável string, e assim por diante, tá galera? Isso aqui é legal observar, tá? Estou andando para cima aqui, tá? Mas vamos lá, aqui são exemplos de variáveis, tá? Eu vou pular um pouquinho aqui, hoje, para o nosso exemplo da aula de hoje, tá? O nosso exemplo da aula de dia, hoje era para eu ter acabado duas aulas, mas eu falo demais aqui, ô Filipinho, deixa eu começar a me cortar aí, tá? Mas vamos lá, olha só, no Java, galera, tem uma série de características, como eu tenho que o mesmo tipo de dado, ele pode ter o mesmo valor dentro, e cada tipo de dado, ele pode ser um dado maior, um dado menor, eu tenho conversões de dados, tá? Então, vocês vão ver que eu consigo, por exemplo, pegar dados do mesmo tipo, long, int, short, byte, e eu consigo ir mudando, fazendo, ou seja, um typecast, typecast, de um tipo, de um para outro, isso vai maximizar depois, na orientação objeto, quando eu fizer um typecast, de dois tipos, de duas classes, que estendem, a mesma interface, isso eu posso fazer também, chamado typecast, na orientação objeto, depois a gente vai falar disso, tá? Mas é uma coisa que a gente vai aprender, e cara, o que eu preciso aprender aqui, saber, tá? Que quando eu estiver lendo valores, do meu teclado, todos os valores que eu ler, vão ser do tipo string, só que quando eu leio, o número do teclado, tá? Eu tenho que passar esse string, para o número, senão ele vai funcionar, né? Não vai funcionar, né? Então eu vou passar aqui, dois exemplos para vocês, tá? E aqui a gente vai pegar, alguns exemplos, que eu já quero que vocês criem, para a próxima aula, tá? E além de criar, para a próxima aula, já criem a conta de vocês, no GitHub, tá? E já tentem, colocar esses exemplos, no GitHub. é o primeiro passo, para a gente já começar a compartilhar, tá, galera? Isso é muito legal. Então na aula um, o que a gente vai fazer aqui, ó? Exercício um, já vai começar a colocar algumas variáveis aqui, tá? Por exemplo, 20N1, recebe o número dois, tá? Exatamente o que tem ali, tá? 20N2, recebe o número dois, tá? E aqui a gente vai fazer, ó, 20Soma, recebe zero, tá? E aqui a gente vai fazer um exercício de somar, simples, bem simples, tá? Isso aqui é mais para a gente botar o código do GitHub, do que para a gente exercitar alguma coisa, tá, galera? A gente vai fazer uma soma, e o resultado da soma, a gente vai escrever na tela aqui, ó, então esse é um dos exemplos, que tem ali no nosso primeiro exemplo, tá? Ó, e aqui ele vai somar os dois números, vai sair um número na tela no final, tá? Além desses dois números, tem entrada de dados, para a gente perguntar coisas na tela, no lugar de entrar um valor fixo aqui, a gente vai usar esse cara aqui chamado, ó, JoptionPain, para entrar um valor, na minha variável, né? Mas pedindo para o usuário, então a gente vai fazer esse cara aqui, JoptionPain.show, o input da Elog, aquele completo errado, tá? E aqui eu vou ter um valor aqui, por exemplo, digite seu número, tá? Beleza? Ó, aqui eu vou ter um valor, digite seu número, e aqui ele já está reclamando, justamente pela conversão, que eu falei para vocês, ó, quando eu estou lendo do teclado, ele sempre lê um string, ó, um tipo string, tá? Se eu colocar do tipo string aqui, ele funciona, como eu estou lendo inteiro, eu tenho que fazer aquelas conversões, que eu falei para vocês, né? Então eu tenho que fazer aqui, o integer, ó, ponto, value of, tá? Que daí eu faço uma conversão desse cara. Pô, amigo, não come o meu, de minha opção pegue. Ó, integer ponto value of, e aí quando eu faço isso, eu estou dizendo, ei, pegue a minha string que está aqui no meio, e converte ela para um número, aí ele funciona. Então, digite seu número 1, digite seu número 2, né? Digite seu número 1, digite seu número 2, tá? E aí some dois números, e apresente na tela. Aí agora ele vai aparecer a caixinha na tela, essa caixinha aqui, olha só que legal, dois, e olha só essa caixinha aqui, seis, e aí ele vai jogar o meu resultado lá na tela, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês alguns tipos de conversões e dados e tal, beleza? E para ser bem simples aqui, tá galera? O mesmo exemplo que eu dei ali sem converter, usando a conversão, tá? Então assim, esse exemplo aqui, e essa aula de hoje é uma aula um pouco mais simples, tá? Dá para deixar todo mundo aí mais ou menos na mesma régua, tá galera? Falar um pouquinho da linguagem, falar um pouquinho da IDE, instalar o Java, instalar uma IDE na máquina de vocês, tá? Criar o projeto, criar um projeto, colocar esses exemplos aqui, tá? E compartilhar esses exemplos aqui no GitHub, se vocês já puderem, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo, isso é legal porque, agora eu vou dar uma outra dica para vocês, sempre num paralelo com carreira, tá? Assim, tem empresas pessoal, que quando vão contratar, olham o GitHub de vocês, vocês sabiam isso? Todo mundo aí tem um GitHub público, né? Tem empresas que olham o GitHub de vocês, para saber quais são os projetos que vocês fazem, quais são as linguagens que vocês usam, se vocês contribuem com a comunidade, quantos projetos ativos vocês têm, se vocês têm um projeto open source, então já começa a ficar ligado no movimento do mercado, tá, galera? Isso é super importante. Quando vocês criam uma característica aqui, tá? Quando vocês criam uma característica aqui, ó, no GitHub, ó, vocês vão ver que o GitHub é como se fosse uma rede social, né? E dentro dessa rede social, tem a característica de vocês, quantos commits que vocês fazem, quantos projetos vocês têm envolvidos, quais são as linguagens que vocês usam, o GitHub, quando vocês colocam um código lá, ele detecta sem Java, sem V, sem React, qual é o tipo de repositório que vocês têm, ó, aqui eu tenho o Foca Search, tá? Meu apelido é Foca Search, é porque eu fiz um trabalho de pesquisa, de trabalhos científicos, o nome era Foca Search, tá? Eu queria ser o Google, na minha, em 2007, quando eu fiz o meu TCC, tá? Mas, enfim, aqui é legal, o que vocês conseguem ver, ó, vocês conseguem dar uma estrelinha num projeto, seguir aquele projeto, fazer uma branch daquele projeto no perfil de vocês, isso aqui é muito massa, muito legal, e tem empresas que têm robozinhos, que o GitHub, ele tem APIs aqui abertos também, que consegue ficar analisando o perfil de profissionais, pra eles verem que tipo de profissional que eles vão contratar, o cara que tem mais projeto em Java, o cara que tem mais projeto em V, isso é muito legal, tá, galera? Então, assim, ó, fiquem ligados no movimento, não é só botar um projeto lá por botar, é porque é bom, é bom pra vocês ter projetos com a comunidade, a comunidade descobrir vocês, daqui a pouco alguém vai achar um código de vocês, fazer um fork, sair implementando, mandar uma mensagem pra vocês, pô, galera, eu também preciso fazer isso aí, me ajudem em alguma coisa, e aí daqui a pouco tem alguém te contratando, entendeu? Então, assim, galera, esse é o movimento nerd, é o movimento da conexão das pessoas, tá? Enfim, era isso que eu tinha pra trazer na aula de hoje aí, a gente já tá com uma aula atrasada, não consegui começar a segunda aula, que hoje era pra ter duas aulas, era pra ter avançado muito mais aqui em Java, mas tudo bem, como é uma aula inicial, eu acho que tá bom por hoje, eu vou compartilhar essa aula com vocês, tá? Vou dar um share, vou compartilhar com todos os e-mails que eu tenho de vocês ali, sugiro que todos vocês tenham um e-mail do Google, tá? Por quê? Porque o Hangout aqui, ele é limitado pra N pessoas na sala, e todo mundo tem que ter um Gmail e tal, e como a gente vai compartilhar materiais pelo Google aqui, ó, é legal que vocês tenham acesso ao Google também, tá? Então eu vou compartilhar com vocês, quem não receber me dá um toque, tá? Já vou compartilhar essa aula, não esqueçam, já façam o projetinho de vocês aqui, tentem colocar no GitHub, quando a gente for dar aula do GitHub, a gente vai falar de milhares de outras coisas aqui dentro do GitHub, que ele tem também, tá? O que tem agora aqui pra fazer é fácil, só baixar, instalar, e fazer um commit do projeto de vocês aqui, acho que vai ser tranquilo, tá bem? E aí a gente tem que dar uma fuçada também, faz parte do trabalho, tá bom? Pessoal, por hoje era só, quero agradecer a presença de vocês aí, quem já tá um pouco mais evoluído, quer pedir um pouco de paciência, tá? Mas a gente precisa, como eu falei, dar uma alinhada em todo mundo na mesma página, acho que quarta-feira a gente já vai dar uma avançada maior, tá? Já vai começar com uns exercícios um pouco mais avançados, acho que vai ser legal, tá bem? E quem tiver alguma coisa pra contribuir, fica à vontade, alguém tem alguma coisa pra falar aí, eu tô à disposição pra gente conversar um pouquinho, se quiser me procurar, amanhã dá umas duas, tá? Me manda um e-mail, se eu não tiver criado o grupo do Whats ainda, me manda um e-mail, me dê um toque aí, a gente conversa pelo e-mail, ou pelo Hangout, tá? E eu vou tentar mandar um e-mail pra vocês, um e-mail pra tentar pegar o telefone de todo mundo, tá bem? Alguém tem algo a dizer? Filipinho, quer complementar alguma coisa aí? Só pra fazer talvez uma correção, a aula é amanhã ou quarta-feira? É quarta-feira, tá? Vamos lá, a aula sempre segunda, quarta e sexta, dá umas duas, e terça e quinta, dá umas duas, é pra tirar dúvida, quem tiver dúvida, faz contato direto comigo, com o Filipinho, e a gente ajuda vocês aí, tá bem? Sempre assim, tá? Beleza? Então era isso, Danilo chegou agora aí, né Danilo? A aula vai ser gravada, eu vou disponibilizar hoje, no... na sequência, tá? Danilo é um parceiro meu, já é um monte de... Fala! não nas duas! Fala! Não nas duas, pô! Ah, já tá no meu... Não, não, vou te coisir, era dar uma às duas. Não, ô cara, eu não vou conseguir fazer a uma, então eu tenho que saber onde é que fica a gravação pra eu ver... Não, eu vou agora, eu vou parar a gravação, vou botar no YouTube pro pessoal, tá bem? Ah, também. hoje foi mais introdutório, foi mais um review, a gente começa de fato a brincadeira na quarta-feira, tá? Show! Beleza galera, obrigado aí, tá? Até quarta-feira, valeu, um abraço, tudo de bom pra vocês, tá? Tchau, tchau! Tchau, Tchau,